Olá, glamourosas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um vídeo de comprinhas Comprei alguns batons e algumas paletas de sombras Que eu já vi muitas na internet E meninas mostrando E eu vi, eu falei, nossa, não acredito que eu achei Então vamos mostrar, vamos mostrar, vou mostrar pra vocês E primeiro vou mostrar três paletas que chegaram do Aliexpress Eu coloquei já no Instagram E muitas me pediram maquiagem E eu vou fazer, eu vou fazer swatch também delas todas Eu não vou fazer swatch de nada agora Eu vou fazer tudo no blog, agora eu tô deixando pra fazer tudo no blog, tá? Só se vocês quiserem que eu resenhe elas em vídeo Aí eu faço, tá bom? Vamos começar Pra o vídeo não ficar longo, que eu sei que vai ficar Eu comprei a 1 Ó Eu comprei essa paleta na cor 1 Deu pra vocês verem Eu acho que deu, né? E eu vi essas paletas aqui no canal da Etielle Canal Guria Maquiada Um beijo, Etielle Ela é uma fofa E eu vi essas paletas Ela fez uma comprinha no Aliexpress E eu vi ela mostrando essas três paletas Eu enlouqueci Eu fui correndo e comprei E eu fiz a compra em maio Ou em fevereiro Que nem aqueles produtos que eu mostrei pra vocês, tá? Só que tem outros batons que vai chegar Só que vai demorar Então eu vou mostrar logo antes, tá? Pra vocês verem Então vem numa caixinha de papelão normal Vem tudo muito bem embalado Em saco bolha Em plásticos bolha Se vocês quiserem que eu resenhe Eu acho que é capaz de eu resenhar elas em vídeo As coisas que eu vou fazer swatch Mostrar pra vocês Eu vou resenhar em vídeo Fazer swatch também pra vocês Dos batons também Que eu vou estar postando no blog No final de semana passado Eu fiz bastante swatch E teve alguns batons Que eu até coloquei no Instagram E vou fazer em vídeo também pra vocês, tá? Vem assim, ó Em saco bolha, tá? Ela é de plástico É linda as cores Vocês vão ficar loucas Que nem eu fiquei, ó Vem com papel de proteção Plástico de proteção E essas são as cores Olha só Meu Deus do céu Olha só Que lindas Olha Vou colocar aqui pra vocês verem Olha só Glomorosas São cores super usáveis Super neutras Neutras, neutras, neutras Ó Olha essa daqui Olha essa daqui Meu Deus do céu Olha essa aqui Me alaranjada Olha Tem uma pretinha Nossa São cores maravilhosas Eu tô louca Louca, louca, louca pra usar Olha só E nas três Nas três parece que eu paguei Paguei cinquenta e quatro Cinquenta e três Uma coisa assim, tá? Essa aqui é a um Se vocês quiserem Se vocês quiserem, não Eu vou fazer resenha pra vocês E swatch pra vocês em vídeo E no blog também, tá bom? Eu sei que vocês merecem, tá? E aí O final de semana de vocês Como foi o dia dos namorados Agora eu vou mostrar a dois, tá? A dois Ó A dois Acho que não dá pra vocês verem direito Elas são lindas Chegou semana passada E eu fiquei Louca Pensa na pessoa louca Vem no saquinho também, tá? Elas todas vêm no saco bolha Deixa eu ver se tá Eu estou gravando esse vídeo dia treze de junho, tá? Treze de junho Mas não vou postar Acho que essa semana Não sei Que vai entrar Segunda, quarta e sexta os vídeos Porque tem uns dois vídeos pra me editar ainda Pra me postar no YouTube semana que vem Tem um de sexta-feira que não deu Pra me deixar programado O de segunda e quarta Eu consegui deixar programado Pra vocês, graças a Deus Que foi os batons do Boticário E... Ai, foi outro vídeo Que eu não lembro agora Qual foi Tem tag pra me fazer Tem uns aplicativos Pra mostrar pra vocês Que era pra eu ter mostrado Antes do dia dos namorados Mas já foi Mas tudo bem Mas mesmo assim eu vou mostrar Ó Vem um papel também E olha Essas aqui, olha Vocês vão pirar Ó Olha só Vem um preto opaco Vem um prateado Vem dois tons de dourado Vem esse prateado com glitter Ó Vem esse aqui opaco Vem Esse aqui Esse branco é opaco Esse aqui é um pouco com glitter Ó Olha só Glamurosas São lindas 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 Vem esse aqui Ai, nossa São cores maravilhosas Maravilhosas mesmo Olha só São Seis Seis São 15 sombras São 15 sombras São 15 sombras ao total Olha só E tudo cores Lindas 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 Eu estou em louco Com essa paleta Só não gostei um pouquinho Do cheirinho delas É um pouco forte Não é muito agradável Mas Acho que vai dar pra usar sim Tá Só as cores já De estudo E a última é a cor 3 Não tão menos importante, né Porque são paletas maravilhosas E Eu vou comprar mais coisas no AliExpress Mas não agora Ó Vem no saquinho Também Todas elas vêm no saquinho Vêm muito bem embaladas Vêm com papel de proteção Plástico de proteção E essas aqui vocês vão, ó Babá Olha essa aqui Hum Olha essas aqui Glamourosas Olha Olha esse verde Olha esse azul Olha esse lilás Lilás mais claro Roxinho Veio leitor Esse aqui Meu Deus Olha esse dourado Olha esse lilás aqui Esse rosa Dá pra brincar Muito, 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 muito mesmo Olha só São cores Mara, 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 maras Ó E eu vou fazer Resenha delas pra vocês Vou mostrar Uma cor de cada Bonitinho pra vocês Tá Eu amei Essas paletas E foram três por cinquenta e quatro Um pouquinho Eu vou procurar O link do vendedor E vou mostrar pra vocês Aí hoje Dia treze, né Eu Dei uma passadinha no centro Aí eu fui na princesa, ó Eu não comprei muita coisa na princesa, não Viu Comprei dois itens Eu comprei esse pó Esse pó aqui Que é HD Translúcido Universal Eu acho que eu comprei o certo Ele fala aqui que é Um acabamento de porcelana Com um toque aveludado Indicado pra todas as tonalidades da pele, ó E Eu experimentei esse pó Uma vez que eu fui na Na espaço Que eu fui atrás do batom Fru-fru Que tava na época No auge Em falta E aí A moça Me apresentou esse produto Que eu já tinha visto Só que não tinha dado a mínima E ela passou no meu rosto E eu fiquei Meu Deus do céu Pra quem tem a pele oleosa Isso aqui é maravilhoso Maravilhoso mesmo Muito bom mesmo E ele é branco, ó Só que ele não fica branco no rosto Você passa com um pincel Ele dá aquele acabamento E tira toda a oleosidade Glambrosas Ele vem um papelzinho Que eu não vou tirar Vocês devem conhecer esse produto, ó Ele vem com papel de proteção aqui Ele é todo branco, ó Ele é todo branco, tá? Todo branco, ó Ele deixa a pele sem oleosidade nenhuma Quem tem pele oleosa Esse aqui é ótimo E eu paguei 27 reais Na princesa Aí eu fui atrás desse batom aqui, ó Da Maybelline O 107, tá? O 107 Hora pra causar Só que ele não é mate Ele não é mate Eu fiquei um pouco triste Mas tem outras cores que são mais Só que eu queria essa daqui Porque é essa cor que tá na embalagem, tá? E teve... Eu comprei muitos batons E eu não abri E vai dar um trabalho pra abrir Porque o vídeo vai ficar longo Ó A embalagem é de plástico Eu vou fazer suorte pra vocês também E é essa cor aqui, ó Tá? Eu vou fazer suorte ainda hoje Nesses batons pra vocês, ó É essa cor aqui Rosa para causar Eu falei pronta pra causar Rosa para causar E nesse batom aqui Na princesa eu paguei 22 É que perde casa Vende Maybelline Na perfumaria real E eu acho ele por 17 Só que acho que não tinha Na perfumaria Aí eu já comprei lá Tá? Aí eu comprei Não é de maquiagem Eu comprei essa capinha Pro meu celular Tá? Agora eu tô numa loucura De capinha também Nossa! Eu comprei essa capinha Eu paguei 15 reais Aí Eu comprei uns batons Da Queen Daquela marca Queen Tá? Eu comprei um monte Só que eu não vou tirar Da embalagem Tá? Eu vou mostrar pra vocês assim E aí eu vou resenhar Pra vocês Teve uns que eu comprei Que é pro sorteio Agora eu não sei Eu acho que eu não vou mostrar Tudo Foi uns que eu comprei Pro sorteio também Ó Eu comprei essas cores aqui Acho que não vai dar Pra vocês verem Tem uns que eu comprei Pro sorteio Por isso que eu não queria Tá mostrando tudo Ó E tem umas cores Que eu não tenho Que eu comprei pra mim Entendeu? Ó Eu vou mostrar assim Rápido Tá? Ó Eu comprei Essa cor aqui Ó Essa cor aqui E essa cor aqui É a cor 01 Eu comprei Do 1 ao 10 Ó 01 Eu comprei A 09 Que é essa cor aqui É da marca Queen Ó Comprei a 09 Um rosa Ó É um rosa Eu acho que Esse aqui Eu já até mostrei Em Acho que em vídeo Essa aqui É a cor 4 Ó A cor 4 Tem uns batons Que eu já comprei Também desse Pro sorteio Comprei mais uns Que tava faltando Esse aqui Ó É a cor 10 A cor 10 Esse aqui É a cor 5 Ó Esse aqui É a cor 5 Da marca Queen Eu achei numa lojinha Lá perto Da loja americana Ainda bem que eu achei Esse aqui É a cor 2 Olha que lindo esse Cor 2 Eu acho que já fiz Até suorte Desses batons De alguns Esse aqui Eu acho que eu já mostrei Pra vocês É a cor 6 Ó É a cor 6 Esse aqui É a cor 3 Ó Cor 3 E cada batom desse Foi 3,50 Tá Mate 3,50 E esse aqui É a cor Ai não vai dar pra abrir É a cor 7 Ó Não vou conseguir abrir Ó Tá bem lacrado Aqui Deixa eu ver Se dá pra me abrir Ai consegui Ó É a cor 7 E eu falei Que no Instagram Pra algumas glamourosas Que ele não tinha número Ele vem com número Só que ele vem com número Na No papel Na embalagem Ó Aí eu tirei todos Aqui o número Vem um número sim aqui Viu A louca aqui Que não soube explicar Ele não vem com número Na Na embalagem Tá Na embalagem Ele não vem Mas vem no papelzinho Que vem ao redor dele E eu comprei 2,7 Lá vai Começou Tá Aí eu comprei uns Da Pw Eu comprei 2 da Pw Ó Dessa Embalagem aqui Dourada Deixa eu chegar A câmera pra cá Pra frente Ó Da embalagem Dourada E neles eu paguei 3,50 Também Ó Mate Ó Vem escrito Mate Acho que tá dando Pra vocês verem Eu comprei O número 23 Ó O número 23 E essa Embalagem aqui Dourada Aí eu comprei Essa cor aqui Ó Essa cor Linda Todos Mate Viu Aí eu comprei O número 18 Dessa Embalagem Só tinha essas Duas cores Tinha outras cores Só que tava Zoado O pessoal abre E fecha E quebra o batom Aqui na pontinha E eu não quis trazer Ó Porque tinha poucos E essa aqui Lindas, né Tá Aí dessa embalagem Da Pw Eu comprei Esses dois Tá Aí dessa Embalagem aqui Ó Eu comprei Deixa eu ver Esse aqui é Jasmine Peraí Esse aqui É Pw 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 Tá Aí eu comprei Mais quatro Da Pw Dessa embalagem Aqui Deixa eu focar A câmera Aqui pra vocês Ó Dessa embalagem Dourada Prateada Eu comprei Quatro Tá Ó Quatro Vou mostrar pra vocês Esse aqui é a cor Dois Ó A cor dois Ó Cor dois Pw É uma marca Muito boa Vígula Amorosa Olha esse batom Que lindo Ele é enorme A bala dele é enorme Ó Linda a cor, né Swats Swats Em vídeo Depois Ok Ó Esse aqui é o 04 Porque são muitos batons Então não vai dar pra fazer swatch em todos Ó Esse aqui é um rosa lindo Aquele é um rosa mais Neon E esse é um rosa mais Clarinho E esses batons foram todos 3,50 Todos Como eu mostrei pra vocês até agora Esse aqui é o 60 Ó Olha essa cor Só que ele veio Ó Tá vendo Eu nem ia trazer ele Ó como ele veio Essa cor é linda O nude Maravilhoso Aí por último O 11 Essa cor aqui Ó Calma, 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 glamourosas Eu vou fazer swatch pra vocês E aí tinha um lá que eu acho que a menina pegou errado Pensando que era da PW E eu estou vendo aqui que é da Jasmine Deixa eu desfocar aqui rápido Eu estou vendo aqui que é da Jasmine Acho que ela pensou que era da Pw E é da Jasmine E eu comprei o número 12 Ó Número 12 Jasmine Ó Ai, tá embalado Aqui Aí é ruim, né? Quando vem esses papelzinhos que a gente não consegue Tirar assim na hora Ó E vem nessa embalagem assim linda Ó E vem escrito Jasmine Ó Não sei se vai dar pra vocês verem Ó Jasmine E essa cor aqui, ó E essa cor, tá? E todos esses batons que eu mostrei pra vocês Esses foram todos R$ 3,50, tá? Na Sumire Na perfumaria Sumire Eu comprei mais uns batons Que estavam faltando Pra mim Da Felicitar Tá? Da Felicitar Aí Só que eu vou ter que mostrar assim Deixa eu ver É, porque não vai dar pra mim Tirar tudo, ó Essa cor aqui, ó Acho que tá dando pra vocês verem, né? E foi Cada batom desse foi R$ 7,90, tá? R$ 7,90 E a cor desse aqui É o R$ 130, tá? R$ 130, ó Essa cor Deixa eu ver se vai dar pra mim abrir Não vai dar pra mim abrir Não vai dar pra mim abrir tudo O que eu puder Eu vou abrir pra vocês, tá? O que eu puder Eu vou abrir pra vocês aqui, tá? Mas o que não der pra mim abrir Eu não vou abrir Essa aqui eu consegui abrir Ó Felicitar Lux Aí eu comprei o R$ 130 Cada batom da Felicitar É R$ 7,90 Que eu paguei, tá? Aí eu comprei O R$ 90, ó O R$ 90 R$ 90 Ó Essa cor Ai meu Deus Essa cor, ó R$ 90 Rosa Lindo, 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 lindo Comprei O R$ 129 Ó O R$ 129 Tem que ser rápido O R$ 129 Ó Essa cor aqui, ó É um roxo Violeta Olha só, glamourosas Lindo, né? Da Felicitar, tá? Comprei o Fortuna Fortuna Ainda tem as paletas Pra mostrar Ó Essa cor Essa cor aqui, ó Lindo, né? Comprei O Verdade Verdade Ele é lindo Esse Verdade É um rosa Bebê lindo, ó Um rosa Bebê maravilhoso Ai, tem mais dois Meu Deus Só tem as paletas Essa câmera só grava R$ 29 Aí tem um R$ 127 Ó R$ 127 Que é essa cor aqui, ó E o último É o R$ 132 Que é essa cor aqui Tá? Então esses Ixi, quebrei o batom Acabei quebrando o batom Esses foram as cores glamourosas Tá? Do Da Felicitar Vai chegar mais Que a moça Falou pra mim Esse todos foram R$ 7,90 Vai chegar mais cores novas E aí ela falou Pra me experimentar Um pó Da Felicitar Que eu gostar Eu comprei um Paguei R$ 13,95 Na cor 1 Aí eu comprei um Pra experimentar Com que rápido Ó A embalagem é linda, ó A embalagem é fofa E é essa cor aqui, ó Tá? Agora vamos para as paletas Eu comprei na demanda Essas paletas, ó Tá? Na demanda Então eu comprei A primeira paleta Que eu comprei Foi da Jasmine Ó Sombra fosca Eu já vi muitas glamourosas Mostrando essa paleta aqui E na cor A Eu paguei R$ 18,95 Vem no saquinho E é assim Um espelho E olha essas cores Meu Deus Lindas, né? Ó Eu achei super em conta São cores super neutras Usáveis, tá? Maravilhosa Aí eu achei Essas duas aqui Uma na cor B Que é maior Que vem em duas blushes E nessa eu paguei R$ 17,99 Na demanda Quem mora aqui em Campinas Tem maquiagem na demanda Ó E é essas cores aqui, ó Vem um espelho E essas cores, ó Vem dois blushes Ai, eu tô louca Louca, 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 louca Olha só Cores maravilhosas Aí eu vou mostrar a cor Agora Eu paguei também R$ 17,99 Eu mostro Eu tô fazendo rápido Porque Já sabe, né? Essa câmera só grava Vinte e nove minutos Meia hora Ela grava, tá? E eu comprei Essa outra aqui, ó Eu vou colocar uma dessa No sorteio também, viu? Aí eu vou Acho que Colocar duas no sorteio Essas duas no sorteio Aí eu comprei Eu achei Da Miss Rosé Eu comprei na cor 1 Só que Eu não comprei mais Porque eu achei muito cara Ó R$ 27,00 E R$ 21,00 Eu comprei só uma As outras Eu não gostei muito das cores Não sei porquê Eu vou comprar Se vocês quiserem Vocês falem Eu vou colocar no sorteio também, ó Vem com Um papel De proteção Vem um espelho E olha Olha essas cores Eu pensei que eu nunca fosse Achar essa paletinha aqui Eu achei Só que eu achei cara Quase R$ 30,00 Ó Aí eu comprei Só uma Tem muito suor Dessa paleta aqui Então eu acho que Eu não vou fazer dela Eu gostei A embalagem dela Ela é perfeita É De papelão Muito lindas as cores Vou mostrar de novo pra vocês Ó Muito lindas 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 Ó Então tem suor Dessas paletas Aqui Então acho que eu nem vou fazer E essas foram minhas comprinhas Desculpam Pela rapidez É que eu queria mostrar Tudo pra vocês Não queria fazer Gravar de novo o vídeo Mas essas paletas Aqui Glamourosas São lindas Ó Vou mostrar de novo pra vocês Olha só A cor dessas sombras Gente Vem dos blushes Olha só Ah Meu Deus Lindas 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 Da Jasmine Amei 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 Vim Meia hora Ó E dois blushes Eu estou louca Louca por esse som Por essas paletas Não vejo a hora de usar Então é isso Lomourosas Espero que vocês tenham gostado Dessas comprinhas Dos batons Vai muito pro sorteio Já tem bastante comprado E logo logo Vou estar divulgando O sorteio Porque eu quero Fazer um Um mega sorteio Tá Pra todos vocês Pra ninguém Deixar de ganhar E é isso Clique em gostei Deixe seu comentário Você que não é inscrito Se inscreva no nosso canal Porque é meu e seu Glamourosas E divulguem E é isso Beijos Até o próximo vídeo Tchau, tchau